Olá pessoas, eu sou a Lara e seja bem-vindo para mais um vídeo, mais um resumo de Grey's Anatomy dessa vez da 13ª temporada, dando aí sequência a todos os vídeos anteriores, que se por acaso você perdeu algum, clica aqui em cima que vai estar a playlist completa com todos os vídeos da série até agora. E para não perder os próximos, já se inscreve no canal para receber o aviso sempre que tiver vídeo novo e ficar por dentro de tudo que eu postar por aqui. E também deixa o like no vídeo que ajuda muito o canal a crescer. Bom, para começar, depois daquele final trágico da temporada anterior, o Alex leva o Andrew para o hospital e ele corre o risco de perder a visão. Quando descobre o que realmente aconteceu, o Alex se entrega para a polícia e o juiz determina que a acusação será de delito grave. Aí é só esperar o julgamento. Enquanto isso, ele vai trabalhar na clínica e foca em ajudar as pessoas, sem reclamar do serviço, só se esforçando para fazer a coisa certa. A Meredith diz ao Nathan que não sente o mesmo que ele, para não magoar a Maggie, e os dois combinam de ele recusar o convite quando a Maggie lhe chamar para sair. Depois das cirurgias necessárias, o Andrew recupera a visão, mas quebrou a clavícula e sente que todos estão contra ele. Acabou se apaixonando pela Jo, mas ela ainda gosta do Alex, apesar de não tê-lhe perdoado. Ele já pediu desculpa, mas ela diz que isso não desfaz as coisas. A Amy desconfia que está grávida e o Owen fica muito empolgado fazendo vários planos, mas o teste dá negativo. E ela fica aliviada porque não quer filhos. Já teve um menino que nasceu anencefalo, viveu só por 43 minutos e doou todos os seus órgãos. E isso destruiu ela. Só levou a gravidez adiante justamente para que ele pudesse ajudar outros bebês. O sofrimento obviamente foi muito grande e só de pensar em ter outro filho, ela não consegue nem respirar. Sai de casa deixando uma carta de despedida e o Owen até tenta conversar, mas não adianta porque ela não quer brigar mais do que já brigaram. Alguns médicos, como o Alex, o Ben e a April, cometeram alguns erros sérios que colocaram as suas carreiras em risco. E a Catherine diz para Bailey que isso acontece porque tem uma falha no método de ensino dos residentes, que é departamento do Richard. Por esse motivo, elas contratam Eliza Minick para resolver o problema. É uma consultora educacional. Os residentes adoraram ela e os atendentes nem um pouco, porque o seu método é ensinar na prática, aprender fazendo e não observando. Assim, os residentes aprendem mais rápido e se tornam cirurgiões melhores e mais preparados. O Richard, claro, ficou muito decepcionado porque elas planejaram tudo isso pelas suas costas, sem avisar nada. E vários médicos ficam do lado dele tentando impedir a Minick de trabalhar, mas acabam tendo que aceitar. A Jo está com medo de testemunhar porque ela não pode mentir no tribunal. Mas se falar a verdade, o seu marido pode lhe encontrar porque vão descobrir que ela mudou de nome. Já que a sua história pode aparecer, ela conta tudo para o Alex para que ele fique sabendo por ela. Não contou antes porque tinha medo que ele fizesse alguma besteira se soubesse e fosse, sei lá, para a cadeia. Então, o Alex decide se entregar para o promotor e aceitar o acordo de dois anos que ele ofereceu. Mas no último minuto, o Andrew retira a queixa. E justifica que fez isso porque a Jo já passou por muita coisa e não precisa viver sempre com medo. O processo é encerrado, o julgamento é suspenso e o Alex volta a trabalhar normalmente. Na fase 2 do programa da Minick, o residente faz uma cirurgia completa do começo ao fim. O atendente só auxilia. A Stephanie vai operar um menino de 9 anos e a Arizona acha um absurdo. Ele morre de hemorragia e a Minick não sabe consolar a Stephanie porque ela também nunca perdeu uma criança. Então, também está desesperada. Quem acalma a Stephanie e diz que ela não teve culpa e que isso acontece é o Richard. A April vai morar com o Jackson depois de sair do hospital para eles cuidarem da Harriet juntos. Os dois vão cuidar de uma paciente em Montana e ele procura o seu pai, Robert Avery. Ele não gostava de ser um Avery, não era a vida que ele queria, por isso foi embora e agora está super feliz. Tem até um bar. Ele conversa com o filho como se fosse um velho amigo. E o Jackson fica surpreso porque não imaginava que o seu pai fosse feliz sem ele e que nem sentiu sua falta. A Catherine disse para a April ir junto porque já sabia que os dois iam se encontrar e não queria que o filho ficasse sozinho. Ele transa com a April no hotel e no dia seguinte se despede do Robert porque não vão se ver mais. A Diane, mãe da Maggie, aparece sem avisar e diz para a filha que vai colocar silicone, mas na verdade ela tem câncer de mama. Ela fez o tratamento por alguns meses e antes da cirurgia o Jackson manda ela contar para a Maggie que fica arrasada. A mãe ficou doente por meses e ela acha que podia ter feito alguma coisa se soubesse. E aí começa a estudar os exames. A Meredith ia dar uma chance e sair com o Nathan, mas depois da doença da Diane, ela cancela tudo para ficar do lado da irmã. A doença evolui e o câncer espalha metástase para outros órgãos. A Maggie faz o possível e o impossível para ajudar sua mãe e, contra o conselho dos outros médicos, inclui ela num estudo com uma lista imensa de efeitos colaterais. A Diane aceita todas as sugestões da Maggie para deixar ela tranquila sabendo que fez tudo o que podia, mas mesmo assim ela morre. A Maggie acha que o Jackson não ajudou o suficiente e ele conta que a Diane já sabia que estava doente quando lhe procurou. Sabia que estava morrendo e foi aproveitar a vida. Deixou fotos de vários lugares que ela visitou para entregar para a Maggie porque sabia que ele cuidaria dela. A Meredith e o Nathan vão para um congresso e transam no banheiro do avião. Por causa da tempestade, alguns passageiros se machucam na turbulência e os dois precisam ajudar como podem. Ele tenta salvar um cara fazendo massagem cardíaca, enquanto ela resolve uma hemorragia cerebral com uma agulha, uma seringa e um canudinho. Quando o avião pousa, o Nathan diz que ela tem medo de deixar o Derek embora, mas que devem viver a vida que eles ainda tem, porque os dois estão bem. Ela aceita ficar com ele e pensa em um jeito de contar para a Maggie, mas ela percebe os olhares entre os dois. A Meredith diz que sente muito e não queria lhe magoar, mas a Maggie fica bem chateada porque confiou que ela lhe contaria a verdade. Depois ela apoia o relacionamento porque percebe que a Meredith gosta mesmo dele. Foi bem difícil deixar outro cara ocupar o lugar que era do Derek, mas com o tempo ela costuma e até pensa em apresentar ele para as crianças. E agora escuta só o choque. O Owen é informado que a sua irmã Megan foi encontrada e está viva. Estava em um porão, num lugar ocupado por rebeldes, e foi deixada lá quando começou um ataque. O local era a 16 quilômetros de onde o Owen estava. E ele se sente muito culpado por ter desistido, por ter parado de procurar e seguido a vida, deixando ela lá por quase 10 anos. A Amy fica com ele dando apoio e dirige até o hospital para onde a Megan vai ser levada. Antes de sair, ela conta para Meredith, que corre até o hospital para contar para o Nathan, porque se fosse o Derek, ela ia querer saber na hora. Só que o hospital... Explodiu! Tá, calma, não tudo, vou explicar. Um dos pacientes é um estuprador e o hospital é fechado para a polícia procurar. Mas para conseguir escapar, ele faz a Stephanie e a Erin de refém. É uma criança que ficava passeando pelo hospital e o elevador parou justo no andar que ele estava. Com tudo fechado, não dá para fugir. E as portas só abrem com uma emergência, tipo um incêndio. Aí ele incendeia um pano para tentar ativar o sprinkler. Queria sair com a menina para se proteger e a Stephanie joga álcool nele. O cara pega fogo e se aproxima de um cilindro inflamável, fazendo o andar explodir. Pediram para a Minick avisar a polícia que tem uma médica desaparecida. E o Jackson vai atrás da Stephanie, porque deixou ela cuidando do paciente e se sente responsável. Ele salvou uma mulher do incêndio, deixando a April e a Maggie furiosas e preocupadas. Porque ele já fez esse negócio com fogo antes, né? E pelo jeito que os dois se olham, a April percebe que um gosta do outro. Um equipamento entrou na perna da Erin e a Stephanie tenta fazer o possível, mesmo com queimaduras gravíssimas nos braços. Ela enfrenta uma parede de fogo, muita fumaça, ajuda a menina a subir as escadas, porque ela não consegue andar, e chegam ao telhado. A Stephanie grita, pede socorro, mas ninguém escuta e a Erin perde a consciência. A Bailey questiona a Minick sobre a Stephanie, mas ela esqueceu de avisar a polícia. O Ben viu ela com o paciente e entra no prédio para levar os bombeiros até o local. Seguindo o rastro de sangue até o telhado, encontram ela fazendo massagem cardíaca para tentar salvar a menina. Com a adrenalina a mil, a Stephanie não se importa com seus ferimentos e acompanha toda a cirurgia da Erin. Mas depois de saber que vai ficar tudo bem, ela desmaia. A Meredith ajuda o Nathan a terminar uma cirurgia e quando saem do prédio, ela dá o oxigênio e deixa ele se recuperar da fumaça antes de dar notícia. Quando vê que ele consegue respirar, ela pede para lembrar do sonho que eles têm. Ela sonha com o Derek voltando para casa porque esqueceu a chave e ele diz que sente muito por ter ficado tanto tempo longe. E ele sonha que está acordando com a Megan e ela pede para fazer café. E aí depois ela fala que a Megan está viva. O sonho dele vai ser real, mas o dela continua sendo um sonho. Na hora de explicar para a Catherine o que aconteceu, a Minick diz que só estava fazendo seu trabalho e cuidando dos pacientes. Mas a Bailey fala que ela está atrapalhando. Não sabe deixar os protocolos de lado para cuidar de um paciente. O Richard sempre ensinou isso, que eles precisam formar médicos humanos, sensíveis e não robôs cirúrgicos. A Catherine nem se manifesta porque sabe que ela está certa e a Minick é demitida. Ela e a Arizona estavam namorando, mas aí ela avisa que vai embora. A Stephanie diz ao Richard que passou a vida toda em hospitais e agora precisa ver outras coisas, viver a vida de um jeito diferente. Fala que ele mudou a sua vida e agradece por lhe ensinar a assumir o passado e achar o seu caminho. Depois do susto inicial, o Nathan abraça a Meredith de felicidade, mas se desculpa e ela diz que não precisa se desculpar porque se fosse o Derek ela já teria ido. Ele vai reencontrar a Megan e deixa a Meredith para trás, muito feliz e emocionada por ele estar tendo a chance de reencontrar o amor da sua vida. Chance que ela não teve! Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada por ter assistido e eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo, tchau!